Ah, galera, o que todo mundo da rua quer bater em mim? Isso que eu não tô entendendo. Eu devo ser um grande filho da mãe. É impossível que eu esteja certo e a cidade inteira quer bater em mim. Com certeza eu sou um arrombado e a cidade inteira tá querendo me arredentar porque eu sou um grande filho da mãe. É a única explicação pra esse jogo, na real. Ó, esse jogo pixelado aqui, mano. Scott Pilgrim, se eu não me engano, é um quadrinho que depois virou filme. E a animação do filme é muito louca, cara. A animação do filme é sinistra. Tem uma banda, né, e quando a banda toca tem uns efeitos especiais de outro mundo. De outro mundo. Caramba, que bonitinho. Uoooooooh Ah, que maneiro, mano. Cara, que gráfico lindo. God's Amateur. Calma lá, calma lá. Eu não vou conseguir fazer assim dessa forma. Ah, calma lá. Pronto, moleque. Vamos lá. Cara, que coisinha linda, mano. Isso aqui me lembra muito, sabe o que? Os jogos do site do Cartoon Network. Eu adorava aquele site, eu jogava todos os jogos. Ah, Baby Driver. Acabei de lembrar desse filme. É muito bom esse filme. Cara, jogo lindo, mano. Jogo lindo, lindo, lindo. Fazia tempo que eu não jogava um jogo tão bonito. E eu nem gosto de jogo desse estilo de luta. Mas ele parece até agora que tá fluindo bem, tá ligado? Não é aqueles que é super difícil. Quer dizer, imagino que vai ficar difícil depois. Mas agora tá tranquilo. Caramba! Chegou um cara rápido aqui. Uou, levei um chutão. Cara, jogaço, mano. Jogaço. Ah, eu caí no buraco. Ah! Nem vi que tinha um buraco ali. Vixe, cara. Olha o tamanho desse maluco. Passei de level, caramba. Aperta aí, pô. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah! Goodbye, motherfucker! Ah! Não, não! Boa. Pô, o cara levantou ainda. Já era. Verdade, mano. Nem percebi. Eu tava pirando na música também. E não percebi que ela era tão sinistra. Eu tava só dentro dela. Por um instante. Agora eu tava dentro do jogo completamente, na real. Uh! Tinha esquecido do mundo. Vai, solta essa caixa do chão. Ah, entendi. O cara não leva dano porque ele é gordo. Só pulo e chute, então. Boa. Já era, safada. Opa! Valeu, José Metal. Tamo junto, rapá. Eu acho que é na cabeça. Se for dando baixo, ele não leva. Eu acho que é isso. Caramba, eu e o cara caímos. Vai jogar bola em mim, né, safado? Vem aqui. Vem aqui. Cai, mano. Pronto. Hillcrest, porca. Ah! Vocês vêm tudo no grupo. É isso. Vem cá, então, safado. Ah! Ah! Boa! Tacou o taco de beijo no maluco errado. Tudo da mãe. Caramba, todo mundo jogou tudo ao mesmo tempo. Agora chegou a hora de ficar maluco. Vamos clicar todos os botões, ó. Tô fazendo coisa que eu nunca fiz antes. Porque chegamos no meu limite. Chegamos no meu limite. Vou morrer, vou morrer. Acabei de ver que eu tô sem vida. Ah, mas eu tenho outras vidas. Que bom. E aí Tchau, tchau. Caiu umas moedinhas aqui, esse pai é importante pegar isso daqui. Ah, caramba, maluco, tá tirando? Ah, caramba, maluco, tá tirando? Caramba, mano, essa música tá entrando na minha cabeça. Ah, não quero bater em cachorros. Não quero, não foi pra isso que eu me inscrevi. Ah, morde-a, morde-a, morde-a. Caramba, é imortal, bicho, esqueceu de morrer. Aí, foi. Pelo menos o taco de baseball não quebra. Tchau pra vocês. Ah, quebrou. Caramba, tudo que eu falo, absolutamente tudo que eu falo, dá errado. Pensando agora, eu acho que nada que eu já falei na minha vida esteve certo. Se fala assim... Da cabeça, assim, de momento que eu penso agora, eu acho que eu nunca falei nada certo na minha vida. Tudo que eu falei, todas as previsões que eu errei estavam erradas. Que eu errei não. Que eu fiz estavam erradas. Absolutamente todas. Ah, pra isso que serve, entendi. Caramba, agora juntou uns inimigos, cara, gordinho. Com altinho. Cagou isso sinistro. Hum, filho da mãe. Vem cá, gordinho. Como assim? O cara me jogou dentro de um armário arco-íris. Ah, what the heck, yeah? O que tá acontecendo? Ah, ah. Porcos voadores. Muito dinheiro. Mas que diabo? Que diabo? Um glitch no chão. Que coisa mais doida. Eu tenho uma maleta de dinheiro aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? E essa maleta de dinheiro aqui? O que que é? 32 dólares não é nada com a maleta da clara ali. E aí, nerd? E aí, nerd? E aí, nerd? Toma essa, nerd. Nossa, arrasei agora. Ah. Galera, por que todo mundo da rua que ela tem em mim? Isso que eu não tô entendendo. Eu devo ser um grande filho da mãe. É impossível que eu esteja certo. E a cidade inteira quer bater em mim. Com certeza eu sou um arrombado. E a cidade inteira tá querendo me arredentar. Porque eu sou um grande filho da mãe. É a única explicação pra esse jogo, na real. Mas que é bonito é bonito. Ah, vale a pega. Opa, valeu. Não apareceu seu nome agora na tela, mas valeu. Ah, apareceu aqui. É o Igor. Igueira. Como tá, rapá? Mano. Louco, né? Você já ficou maluco. Eu conheço o seu gosto por jogos. Eu sei que você curte um... Qual é o nome daquele jogo que você gosta? Que você imposta? É... Não é Street Fighter? Fighting Champion? É, não. Você joga um jogo... Você sempre posta a foto. Qual que é? Ultimate Fighters? Não. É... Caramba. Neo Geo Pocket. É esse mesmo. Você gosta de jogar no Neo Geo Pocket um Fighter? Caramba. Qual que é o nome do jogo, mano? Esse é pro Switch. Eu acho que não saiu pra outros lugares. Porém, cara. Com esse gráfico... Eu não duvido que poderia sair um port aí pros consoles em breve. Porque... A menos que os desenvolvedores tenham feito ele muito pesado por algum motivo que eu não descobri ainda. Deveria ser um jogo bem leve. É o que? É um gráfico de Game Boy Advance? É bonitinho demais, cara. E é fluido. Porque... Olha! Descobri uma passagem secreta. Não sabia de nada disso. Só música top. King of Fighters. King of Fighters. Eu vi ali falando King of Forest. Lembrei do nome do jogo. King of Fighters do Neo Geo. Parece muito com esse gráfico aqui mesmo. Eu não tenho dinheiro pra comprar nada na loja. E eu achei que eu tava rico. Pegar o taco de baseball que é mais útil. vixi... Vixi... Apareceu exclamation. É porque a parada vai ficar séria. Caramba! É muita gente agora. Vai, vai, vai. Levanta. Porrada solta. Come porrada nele. Levanta, 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 levanta. Não, pro outro lado. É porrada solta. Cara, eu acho que tem tudo pra... Depois eu vou procurar esse jogo na Steam ou no GOG. Ver se não tem pra Linux. Porque se tiver pra Linux, o Joel Teixeira aí mete um port dessa parada que eu tô ligado. Tranquilo, Igor. Valeu pela presença, mano. Bom te ter aqui com nós. Ó, tô pensando em fazer live todo dia, hein. De uma a quatro horas por dia, jogando só jogo indie. Retro. Jogo moderno, mas que saiu agora. Tipo Undertale, Shovel Knight e esses daqui. Apanha, rapaz. Que delícia de jogo. Doguinho bom. Doguinho bom. Doguinho amigo. Ei, sai. Ah, fizeram um montinho em mim. Fizeram um montinho em mim. Vocês viram? Morre, dog. Deixa eu pegar esse money. Ah, o cara já chega com a pá. Tá tirando, tio. Vem cá. Vem cá que eu vou pegar essa garrafinha aqui, ó. Vou quebrar a sua cabeça. Vem, levanta. Levanta. Pode levantar. Levanta. Tchau, moleque. Entendi. Então, toda porta que tem uma estrela, eu consigo entrar pra alguma coisa. Que mundo é esse, tio? Uh, uh. Hello, porquitos. Give me money. Give me, give me money, money. Ma, money, money, money. Give me money. Give me money, money. Give me money, money. Give me money. Shara, rabiska, bisca. Shara, rabiska. Cara, que joguinho gostoso. Dá pra passar o dia todo aqui dentro. O bom é que não tem tempo, as fases, né? Então, você vai com calma, é bonito, o som é da hora. Pô, você não sabe. Meu pai assistiu o vídeo do... O vídeo do Dia dos Namorados. E aí, ele lembrou que o meu Playstation 2 tá lá na casa dele. Eu nem sabia. Eu achei que eu tivesse vendido o meu Playstation 2 quando eu era criança. E não, tava lá na casa dele. E ele... Eu até falei, não, não é possível. Meu pai deve ter achado um... Sei lá, um... Sei lá. Ele me mandou, realmente, era o meu Playstation. Tinha um adesivo em cima, assim. Que com certeza foi eu que colei aquele adesivo. E com certeza era o meu Playstation. Então, eu vou... Próximo mês que eu vou pra Talboté, eu vou lá buscar esse Play. Vou hackear ele. E vai ser mais um dos consoles aí. Vai ficar aqui. E vou conseguir jogar um Guitar Hero. Até com aquela guitarra. Aquela guitarra ali é pro Playstation 2. Ih, caramba. Olha esse gráfico, mano. Caramba. Aí sim. Aí sim. Olha essa música, mano. Tá, pá, 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 pá O cara usou um Kamehameha, já era Que isso, mano A batalha ficou meio insana demais, eu não vou conseguir ganhar Game over, continue, yes Eu volto muito O mapa inteiro Tem que fazer todo o mapa de novo É o mapa inteiro, mano, se você morrer É, eu gostei do jogo Vou fazer um review sobre ele depois O gráfico, mano Eu não vou jogar essa fase inteira de novo Mas eu curti muito Com certeza vai rolar um vídeo sobre isso aí Valeu André Keck Studio Tamo junto, rapá Obrigadão É nóis